Música Olá, tudo bem? Meu nome é Igor, sou professor de História. Estamos aqui na nossa terceira aula. E nessa aula a gente vai tratar o seguinte. Uma capoeira carioca? Você já se perguntou, será que existia uma capoeira no Rio de Janeiro? Bom, nós podemos dizer que, antes de começar, vamos falar de uma frase de um grande historiador que viveu até o século XXI, que é o Jacques Legoff. E ele vai dizer o seguinte. A memória na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Então, é uma frase muito importante no qual o Jacques Legoff, ele trabalha com a questão da memória, a memória coletiva. Muitas vezes as memórias coletivas, ao decorrer da história, muitas vezes vão ser apagadas e outras vão ser afirmadas. Neste momento, a gente vai partir para uma afirmação. Afirmação de uma memória coletiva sobre a capoeira no Rio de Janeiro. Bom, a documentação mais antiga referente à capoeira se encontra no Rio de Janeiro. Você já se perguntou, meu, como que o professor de história, como o historiador, o pesquisador, o pesquisador do tema, do objeto de estudo relacionado à capoeira, vai basear o seu trabalho nos documentos, não documentos somente oficiais. Eles podem ser escritos, oficiais ou não, pode ser também a oralidade, pode também ser as fontes arqueológicas também. E os documentos mais antigos referentes à capoeira se encontram no Rio de Janeiro. Por que se encontram no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, antes de Brasília, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, era o Distrito Federal, era no Rio de Janeiro, no século XIX. E é encontrado em dois lugares esses documentos antigos referentes à capoeira. Ambos na primeira metade do século XIX. Então, no início do século XIX, na primeira parte do século XIX, nós vamos encontrar já vestígios referentes à capoeira. Então, temos também de entender o contexto histórico no qual esses vestígios vão ser construídos. Porque o ser humano, como a gente percebeu, que a cultura, que o ser humano produz cultura, produz objetos, também produz valores, idiomas, pensamentos. Isso faz tudo parte do tema relacionado à cultura. Então, vamos lá. Número 1, nos registros policiais e processos jurídicos após 1808. Pois, com a chegada da corte portuguesa, Dom João VI criou a Intendência Geral de Polícia da Corte do Estado do Brasil, iniciando grandes modificações no sistema policial. Então, a gente tem de perceber que a corte portuguesa, no início do século XIX, eles estão fugindo. Estão fugindo de Portugal e eles estão indo para a colônia mais rica, que é o Brasil. Por que eles estão fugindo? Por causa das guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte queria tirar do trono o rei português, como já tinha feito com o rei espanhol. Então, o rei português, o príncipe regente, no caso, melhor, estava verificando essa situação. Estava vendo que poderia perder o seu domínio de Portugal e de suas colônias. O que ele faz? Ele pega a corte, as pessoas mais ricas, poderosas, toda a riqueza de Portugal, e foge para o Brasil. Em 1807, ele chega em Salvador. Em 1808, ele chega no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E a gente tem de perceber que, a partir desse momento que ele chega ao Brasil, ele começa, no caso, no Rio de Janeiro, ele começa a fazer mudanças. E uma dessas mudanças são os registros policiais, que acabam sendo mais precisos do que antes. Bonfim vai dizer o seguinte, Sobre a questão da raiz urbana da capoeira. Essa condição se mostra clara quando se consultam os códices, registros de ofícios e correspondências entre as autoridades policiais da primeira metade da corte, principalmente entre os anos de 1800 a 1821. Esses registros traçam um panorama real da criminalidade escrava relacionada com a capoeira na cidade do Rio de Janeiro, na época. Então, Bonfim vai dizer o seguinte, que vai ter vários registros dos códices policiais falando da capoeira, ou seja, antes da criminalização, da perseguição sistêmica que vai se instaurar no Brasil. Principalmente no Rio de Janeiro, em 1890, antes disso já havia uma perseguição contra a capoeira. Então, vários registros policiais na corte portuguesa, na capital federal, que é o Rio de Janeiro, terão indícios e registros sobre os capoeiristas que serão presos. Bom, temos também, além dos registros oficiais, as pinturas, as fontes iconográficas, e nessas nós teremos de Rugendas. Ele viveu entre 1802 até 1858, e ele esteve aqui no Brasil entre 1822 a 1825, e ele vai fazer pinturas. E através dessas pinturas, desses vestígios do passado, nós vamos construir interpretações e narrativas sobre o passado. E poderemos afirmar o seguinte, existia sim a capoeira no Rio de Janeiro. Os viajantes estrangeiros que, após a vinda da família real, visitaram terras brasileiras, são importantes fontes para a reconstituição dos costumes da sociedade naquele período. Cabe ao artista Rugendas, durante sua visita, a primeira descrição mais detalhada da capoeira, tanto de modo textual como por meio de gravura. Então, Rugendas, ele vai tanto produzir pinturas, como também escrita também nos seus diários, nos seus registros mesmo, do período de três anos no qual ele esteve no Brasil. E a gente começa a perceber o seguinte, uma pintura muito interessante de Rugendas, que vai ser uma base também para nossas afirmações e nossas narrativas, que é jogar capoeira ou dança da guerra. É uma imagem produzida na primeira metade do século XIX, provavelmente em 1835. A gente percebe o seguinte, tem dois escravizados, eles estão jogando ou lutando com a poeira, não dá para saber. A gente percebe também que existe uma plateia em torno deles, e essa plateia, o que está marcando o ritmo do jogo, provavelmente, ou melhor, dá para se perceber, é um tambor. Não existe o berimbau nesse momento atrelado à capoeira. E a gente percebe também que vários espectadores estão bem ativos ao momento do jogo. Bom, ou luta. Rugendas dirá a sua explicação sobre a capoeira. Os negros têm ainda um outro fogueiro guerreiro muito mais violento, a capoeira. Dois campeões se precipitam um sobre o outro, procurando dar com a cabeça no peito do adversário, que desejam derrubar. Olha como a gente percebe aqui, um golpe, a cabeçada, né? Então, os dois campeões, quem fala, dois capoeiristas, um contra o outro, também fazem alguns golpes, como a gente utiliza atualmente na capoeira, como a cabeçada, procurando derrubar um ao outro. Evita-se o ataque com saltos de lado e paradas igualmente hábeis. Ou seja, movimentos acrobáticos, eles não estão utilizando nesse momento na descrição dele. Ou seja, então, podemos afirmar que está mais relacionado com a luta. Mas, lançando-se um contra o outro, mais ou menos como bodes, acontece-lhes chocar-se fortemente, cabeça contra cabeça, o que faz com que a brincadeira não raro degenere em briga, e que as facas entrem em jogo, ensanguentando-as. Ou seja, começa o início de uma brincadeira, de um jogo, algo lúdico. No entanto, essa brincadeira pode continuar como brincadeira ou pode passar para a luta. E muitas vezes a luta parte para um grau de violência muito grande, até utilizando facas. Bom, a famosa gravura de Rugendas, assim fala Cunha, a famosa gravura de Rugendas que visitou o Brasil na década de 1820, Jogar capoeira ou dança da guerra, permite observar a capoeira no meio urbano do Rio de Janeiro. Ou seja, a capoeira está ocorrendo no meio urbano do Rio de Janeiro. Não está acontecendo capoeira mata, mas na periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, essa periferia que faz parte também da região urbana. A gente começa a perceber também, dentro dessa imagem, dessa pintura, a presença de palmas e braços erguidos, denota espectadores ativos. Então, nós vamos perceber que os espectadores estão ativos, para ver o que ocorre nessa luta ou nesse jogo. Uma coisa que também ocorre no dia a dia do capoeirista, em rodas, né? Aparecem pessoas de fora, muitas vezes não praticam capoeira, mas querem observar o que vai acontecer. E também é um espectador ativo. Também a gente percebe a faca na cintura de um B1-12, que assiste ao jogo e indica o risco de violência. A faca ao lado, na cintura, indica a violência, a provável violência que pode ocorrer. É um ambiente que pode ser lúdico. Esse lúdico pode se tornar também a luta, e nessa luta pode se transformar em situações bastante violentas. Bom, continuando com a análise dessa imagem de rugendas, os pés descalços apontam ser atividade dominada por escravos. Como a gente percebe, em grande parte do Brasil, no século XIX ou antes do século XIX, até metade do século XX, em algumas regiões, muitas pessoas andarão descalças. Isso vai denotar o grau da hierarquia social no qual eles estão. No caso dos escravizados no Brasil colonial, ou no Brasil imperial, estar descalços já mostravam que eles eram escravos. E na imagem a gente percebe os pés descalços. Todos praticamente estão descalços. Também uma parte muito importante, os chapéus e cordões coloridos. Pode ser símbolo de identidade de uma ou mais maltas. Ou seja, a gente vai abordar posteriormente, neste trabalho, a questão das maltas. Então, fazer grupos, né? Tipo, eles, usar pitas, chapéus, barretes, que são uma espécie de tocas, também estão relacionados com identidades. Usar um chapéu de alguma forma, aba para frente, para trás, pode dizer que é de uma malta ou de outra. E pode ser que nesta imagem, no momento no qual ela foi produzida, pode ser um indício, uma hipótese, que sejam maltas diferentes, grupos diferentes no qual eles estão se confrontando para ver qual é o melhor. Podemos perceber também, nas primeiras décadas do século XIX, muitos capoeiristas eram escravos, havendo dificuldade de se separar, o escravo do capoeira e vice-versa. Ou seja, é uma capoeira escrava. Você identificar a capoeira, era você já associar a capoeira ao grupo dos escravizados. Ou quando essas denominações coabitavam em uma mesma pessoa. Então, você vai associar a capoeira ao escravizado. Era a mesma coisa nas primeiras décadas do século XIX. Forçosamente, essas denominações se confundiam tanto nos capoeiras quanto nos escravos, fazendo parte das funções sociais que os mesmos indivíduos exerciam naquela sociedade. Essa observação de Mauêua é muito interessante sobre o cotidiano, essa capoeira escrava no início do século XX. Desculpa, no início, essa observação de Mauêua é muito importante para a gente perceber como que era a capoeira escrava no início do século XIX. O inglês Augustus Irn vai dizer o seguinte, tem uma pintura feita entre 1820 e 1824 e é chamada de Negros Lutando, Brasil. Na imagem, um homem sentado parece bater com a mão em um objeto de madeira, talvez para fazer a marcação. Também se percebe o gestual da capoeira, com a ginga, a pernada, bem como a plateia e a figura do policial que invade o espaço dos jogadores, provavelmente para repreendê-los, como se tornou prática comum já na primeira década do século XIX. Então a gente tem uma imagem muito importante do Augustus Irn e nessa imagem tem dois negros e eles estão lutando, jogando capoeira. Dois, um sem camiseta, outro com camiseta, um com uma fita amarrada à cintura que pode ser uma identificação de alguma malta. Nós percebemos ao lado direito duas pessoas e uma está marcando provavelmente o ritmo do jogo através do tambor. E um negro, provavelmente escravizado na época, e ele está utilizando um barrete que simboliza uma posição também de poder, de hierarquia dentro do sistema escravista. Ao lado esquerdo, nós percebemos um policial invadindo o momento. Ou seja, já demonstra que no início do século XIX já havia repressão contra os capoeiristas. e que ela não nasce em 1890. Antes disso, as manifestações, isso também vai se perpetuar, as manifestações de origem negra, de origem escrava, elas vão ser combatidas de alguma maneira pela sociedade. Pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em São Paulo, pode ser na Bahia também, qualquer espaço dentro do território brasileiro. Já na segunda metade do século XIX, presenciamos o fortalecimento das maltas e o processo de tentativa de extermínio da capoeira carioca. Então, a partir da segunda metade do século XIX, começarão um processo maior de perseguição contra os capoeiristas. e também o surgimento das famosas maltas de capoeiras. Reis dirá o seguinte, divididos em diversos grupos, conhecidos vulgarmente como maltas. As maltas espalhavam-se pelo espaço urbano, espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, as maltas são manifestações que surgem dentro do espaço urbano do Rio de Janeiro. E também o urbano de São Paulo também surgem as maltas. Apropriando-se simbolicamente do mesmo, impondo-lhe, uma outra lógica de ocupação, o que conferia aos capoeiras um poder e uma autonomia que iam contra os pressupostos básicos da hierarquia escravista. Ou seja, eles criavam uma hierarquia dentro do sistema escravista, que ia além do poder e instituído pela sociedade de então. Ou seja, as maltas poderiam dominar certos locais e influenciar esses locais. Aqui a gente tem uma ilustração, uma gravura, que se chama Furdunso, que ocorreu no Rio de Janeiro. Foi criada no Rio de Janeiro essa figura. no final do século XIX, em uma revista da época. Então a gente percebe aí, dois grupos, várias pessoas entrando em conflito, em contato corporal. E um dos, no centro da imagem, tem uma das pessoas, provavelmente um dos capoeiristas, com uma faca tentando punhalar a outra pessoa, que agarra nas pernas. as malta do Rio de Janeiro, há indicações de que, provavelmente, por volta de finais do século XIX, as maltas do Rio de Janeiro, se fundiram em duas. Então existiam várias maltas. E essas maltas, vão se unir em dois grupos principais. a dos nagoas e a dos ganhavus. Os nagoas usavam uma cinta de cor branca sobre o vermelho e seu chapéu tinha uma das abas batidas para a frente. Então uma pessoa que era dos nagoas, ele usava um chapéu batido a aba para a frente. Os ganhavus, por sua vez, tinham cinta de cor vermelha sobre a branca e chapéu com uma das abas levantadas para a frente. Ou seja, o outro grupo também tinha uma cinta amarrada de outra cor e branca, né? E a aba do chapéu era levantada para a frente. Duas metades complementares da mesma totalidade. A totalidade, segundo o rei, é a capoeira. E são duas metades, dois grupos, que eles entrarão em conflito na cidade do Rio de Janeiro. A gente percebe uma imagem de Calixto, que é uma imagem lançada em 1906, que de um lado tem um gaiamum, que ele tem a aba levantada para a frente, e do outro um nagoas, que é a aba batida para a frente. São indicações de identidades para se identificar essas pessoas dentro das maltas. Vieira e Assunção dirão o seguinte, que esses grupos promoviam distúrbios ou correrias que resultavam frequentemente no ferimento de terceiros. Muitas vezes esses grupos provocavam o ferimento de várias pessoas de acordo com o contexto, é claro. De fato, estes eventos públicos forneciam pretexto para confrontos entre as maltas inimigas. As maltas agrupavam entre cinco ou cem indivíduos e tinham uma base territorial, a igreja de uma freguesia ou um largo. Então, eles dominavam certos locais e essas maltas poderiam ter de cinco a cem pessoas. Então, eram muitas pessoas que faziam parte dessas maltas. Ao longo do Segundo Império, as maltas foram se agrupando até formarem dois grandes grupos inimigos, os gaiamus e os nagoas. Chegou a conclusão de que os nagoas representariam a tradição africana. Que interessante, né? Os nagoas representam a tradição africana, cuja base territorial eram as freguesias e freguesias periféricas da cidade. Então, os nagoas representavam mais a cultura africana e viviam nas periferias da cidade. Enquanto, os gaiamus representariam, pelo contrário, uma tradição mais nativa ou mestiça, baseada no porto e nas áreas centrais da cidade. Então, ou seja, os gaiamus viviam mais na região central ou portuária e praticavam uma cultura mais abrazineirada no caso. Temos duas ilustrações de Caliço que Cunha vai fazer uma análise muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, ilustrações do artista Caliço. O artista Caliço viveu entre 1877 até 1957. Então, ele pegou o período das maltas, também da perseguição até da legalização da capoeira. É publicada na revista Cosmos. A revista Cosmos vai ter vários manchetes ou textos referentes à capoeira carioca. Entre janeiro e março de 1906. retratam o papel político dos capoeiras no Rio de Janeiro. Olha que interessante, na primeira imagem, a do lado esquerdo tem um capoeirista recebendo uma pessoa da elite carioca. Não dá para saber se é um político ou um empresário. Do outro lado, esse mesmo capoeirista está praticando uma cabeçada em uma outra pessoa, amando dessa primeira pessoa da elite carioca. Ou seja, muitas vezes os capoeiristas vão ser utilizados para a manutenção do poder pelos grupos dirigentes dentro do Rio de Janeiro. Vieira e Assunção dirão o seguinte, é conhecido o envolvimento das maltas com os políticos do império. As maltas se estavam relacionadas muitas vezes com os políticos do império. Os capoeiras intervinham com frequência nas eleições primárias, tentando inverter com violência e ameaças uma situação desfavorável para o seu patrão. Executavam todas as tarefas e capangas eleitorais. Então, os capoeiras eram muitas vezes utilizados como capangas eleitorais. A capoeira pode ser tanto para transgressão à ordem social vigente, como também servindo às manobras dos dirigentes políticos. Essa observação de Mauê é muito importante para a gente perceber os dois lados ao mesmo momento as contradições de fazer parte de uma malta e ser capoeirista no século XIX no Rio de Janeiro. Pode ser tanto para transgressão à ordem social vigente, ou seja, pode ser usado contra a ordem vigente, pode ser uma resistência contra a escravidão e também servindo às manobras dos dirigentes políticos ou pode ser utilizado para a manutenção do poder até escravista dentro da sociedade carioca. Ou seja, a utilização da capoeira depende muito do contexto e da situação histórica no qual ela está inserida. Bom, na segunda metade do século XIX a capoeira carioca já era praticada por diferentes tipos sociais, ou seja, não era mais aquela capoeira escrava, associar o capoeirista ao escravo, ao escravo ao capoeirista muitas vezes. Essa capoeira vai se expandir, a miscelana étnica vai estar em vários locais da sociedade em vários grupos ou estratos sociais. Podemos perceber que os escravos praticando capoeira os livres a pessoa que já nasce livre pode também praticar capoeira os libertos que é a pessoa que vai ser liberta a escrava se tornou liberta os africanos ainda as pessoas que trazem os portugueses como eles viram trazer os africanos ainda no século XIX para serem escravizados também esses africanos vão praticar a capoeira vão conhecer a capoeira na região do Rio de Janeiro e vão praticar a capoeira descendentes de africanos também militares vão praticar a capoeira portugueses imigrantes europeus de outros grupos outras nações inclusive membros da elite social então o Lusac Tubino deixou bem evidente nessa passagem que várias pessoas de vários grupos sociais vão praticar a capoeira tanto os grupos menos favorecidos como os mais favorecidos dentro dessa sociedade carioca vão praticar a capoeira você aí que está do outro lado vendo essa aula você já pensou sobre isso muitas vezes a gente pensa que a capoeira hoje em dia ocorreu de forma bem atual que várias pessoas de vários grupos sociais praticarem capoeira até imigrantes mas se a gente perceber mesmo na história da capoeira no caso especificamente na capoeira carioca desde o início provavelmente da capoeira esses grupos estão praticando já a capoeira há muito tempo bom a extensão da prática da capoeira à população livre durante o segundo império significa que vamos encontrar capoeiras não somente ocupados nos setores produtivos mas também nas instituições repressivas ou seja muitos capoeiristas estarão nas instituições repressivas até agindo contra os capoeiristas ou seja a polícia a guarda nacional e o exército terão muitos capoeiristas você pode ver que isso também não é algo somente do Rio de Janeiro na Bahia se você for perceber o mestre Bimba serviu ao exército e também o mestre Pastinha serviu à marinha ou seja estavam nessas instituições relacionadas às forças de segurança vamos supor assim na sociedade de então logo não estava mais restrita a negros e pobres estendendo-se também aos brancos e até mesmo aqueles pertencentes a grupos mais influentes reis deu uma uma ideia muito interessante até os grupos influentes estarão praticando capoeira não somente as pessoas pobres ou humildes na segunda metade do século XIX como o notório caso de José Elísio dos Reis Juca Reis filho do conde de Matosinhos Juca Reis era um capoeirista de elite pai dele era o conde de Matosinhos uma pessoa influente na sociedade e ele de família abastada ele vai praticar a capoeira inclusive vai ser preso pelo famoso São Paulo Ferraz que era chamado de cavanhaque de aço também que foi capoeirista aqui temos uma representação do Juca Reis não teremos imagens fotos fotografias dele mas teremos uma representação da época com o que seria o Juca Reis do Juca Reis